Fala galera, agora eu estou em volta com o Let's Play de Homem-Aranhador e Senter Electro para Playstation 1. E essa parte vai ser menor que as outras, porque a melhor hora vai jogar está acabando. Eu vou puxar essa daqui que eu nunca puxo mesmo então, pronto. Enfim, essa parte vai durar acho que uns oito minutos. É, oito minutos aproximadamente. Eu vou parar essa porra agora. Vem cá, sua filha da puta, sua filha da puta. É melhor parar aqui atrás. Um beijo direto. Você deixa o seu avião assinar para pegar o jogo de boa. Obrigado por viajar, Air Spidey. Tá bom, Air Spidey, eu não precisava ficar todo esse tempo enrolando. Você só fala em quase três palavras. Thank you for being my... É, umas sete palavras. Sei lá quanto for, eu estou com preguiça. Ah, essa fase também não tem jeito nenhum. Rockin' Launchers! Um pouco de overkill, não você acha? O que você deve estar se perguntando? Agora sim. Ah, mas tem um Spidey de Arma do seu lado. Você disse que curtia muito, sei lá o quê. É, mas agora não presta porque eu estou indo em cima. Eu prefirava quando não tem parte. Eu só estou pensando na roupa que eu vou querer ir. Mas eu não posso comer. Wonderful! Oh, shit! Eu ri do cara caindo e caí junto. Enfim, isso aí foi sem querer. Rockin' Launchers! Um pouco de overkill, não você acha? Nossa, fui dar risada do cara e fui junto. Caiu. Caiu. Eau! Não, mas esses caras são feios quando eles caem. O espírito está feio, velho. E você viu o seu perigo, meu? Eau! Sei lá que porra é essa, mano. E aí, esse vídeo, como eu já disse, vai ser em média de sete ou oito minutos. Vamos tomar uma olhada aqui. Eu tenho quatro minutos sobrando, então... E aí, vai dar pra terminar essa fase de boa se eu vou morrer de novo. O senhor não vai pegar pra esse ar, eu não posso. Essa parte eu sinceramente, essa fase... Eu procurei, procurei... E eu acho que não tenho isso. Não tenho de mim nisso. Ele é todo meu! Oh, gente. Nada fácil? Não. Não. Eu quero chegar pro saco agora. Isso também é chão. Para que o cara tira sozinho. Beleza, mano. Oitou... Achei, pariu de tudo. Só que é feio ver esses caras... caindo. Eu não tenho como você não rir, velho. Enfim. Fim da fase. Ah, lembra que eu comentei do gibi no modo easy? Ó, aperta um botão que você já vai ver o gibi. Puta que pariu, velho. Se você me perguntar se onde tá no easy, ele ia te matar. Ó aqui, ó. Isso aí os caras colocaram pra tipo, se você é muito ruim mesmo pra xajibi, eles colocaram isso. Galera, eu acho que essa parte só vai durar sete minutos. Aí eu descarrego o vídeo no PC e volto. Na verdade não, eu acho que esse vídeo só vai durar cinco minutos. Puta que pariu, a memória bugou em mim. Tá acabando a memória. Vou ter que parar por aqui mesmo. Então, pessoal. Como sempre, acabou a memória dessa merda de celular. E eu vou ter que parar por aqui. Então até a próxima parte do Let's Play de Homem-Aranha 2 Enter Electric pra Playstation 1. Então até lá.